Música Diga para os temerosos Não há nada a temer Poderoso é o teu Senhor Quando clama seu nome Ele então virá Ele vem pra te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem pra te salvar Ele vem para te salvar Contempa ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Diga para os abatidos Não percam a fé Poderoso é o teu Senhor Quando clama seu nome Ele então virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Diga ao cansado O teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contempa ao Senhor E te levantarás Ele vem para te salvar Ele é o teu escudo Em meio às lutas Um refúgio Na tempestade Uma torre Na tristeza Fortaleza Em meio à batalha Jesus Jesus vem, vem, vem O teu Senhor virá Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contempla o Senhor e te levantarás Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Ele vem para te salvar Contempla o Senhor e te levantarás Ele vem para te salvar Contempla o Senhor e te levantarás Ele vem para te salvar Glória a Deus 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 Obrigado.